Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com um componente bem interessante, que é o ImageMap. Qual a ideia do ImageMap? Vou pegar aqui o meu site, por exemplo, a ideia de mapear uma imagem, então imagine que essa imagem aqui, eu poderia clicar nessa área, ele me direcionasse para uma página, clicasse nessa área e me direcionasse para outra página. Então, é essa a ideia pessoal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou criar o nosso projeto, um novo webform, cadê? ADD, webform, vou chamar de WF, sites, parceiros. E aqui pessoal, no nosso webform, eu vou jogar o nosso ImageMap. Olha ali, pronto, está aqui o ImageMap. E agora eu vou fazer o seguinte, antes de trabalharmos com ele, eu vou ver na minha pastinha Images e vou adicionar um novo item, perdão, desculpe, adicionar um item existente. Qual item existente? Eu acabei aqui de criar uma imagem. Exemplo, cadê? Exemplo, propaganda. Está lá, e nós vamos fazer o que com o nosso Image? Agora, eu vou definir qual é a imagem que nós vamos trabalhar com o nosso Image. Está ok pessoal? Então, se nós olharmos aqui as propriedades do nosso ImageMap, a propriedade mais interessante de todas, inicialmente, é o que? ImageURL, que é justamente a que vai indicar qual imagem nós vamos utilizar no nosso ImageMap. Está aqui a imagem, tranquilo? E agora, pessoal, maravilha, o que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos configurar? Os nossos hotspots. O que seriam esses hotspots, pessoal? Seriam as áreas que nós queremos mapear da nossa imagem. Então, eu vou vir aqui, os três pontinhos, e eu posso adicionar, pessoal, vários hotspots com configurações diferentes. Então, eu posso criar um círculo, um retângulo, um polígono. Então, por exemplo, vou colocar um retângulo. Qual é a ideia? Então, aqui no retângulo, ele está falando assim, aparência. Então, olha lá. Bottom. Então, qual vai ser a parte inferior? Left. Ele vai começar de que lugar da esquerda? Right. Onde ele vai terminar? E top, em que lugar ele vai começar na parte superior? Então, por exemplo, vou colocar aqui. Left zero. Esquerda zero. Então, imaginem que o meu quadrado, o meu retângulo, vai começar aqui. E aqui, no bottom, eu vou colocar 400 pixels. E no right, 400 pixels. Vamos lá. Texto alternativo, vou colocar aqui, site, site, make, rende, games. É o texto que aparece a imagem, acontecer algum problema, vamos dizer assim. Navigate URL, para onde ele vai? Então, aqui, eu vou indicar uma página externa. HTTP, dois pontos, barra, barra, www.makeindiegames.com.br. Pronto. Target, uma página em branco. Pronto. Configurei um hotspot. Olha lá o que ele fez para mim, pessoal. Então, isso é interessante, dentro da minha div, eu tenho o meu image map. Olha ali. Qual a imagem que está associada a ele. E aqui, ele adicionou como uma característica, um retângulo hotspot. Está vendo? Está aqui. Ok? Então, agora, se eu mandar iniciar aqui a nossa página, pessoal. Olha que legal. Vamos lá. Vamos aguardar aqui o carregamento do site. Quando eu passo o mouse na minha imagem, em alguns lugares, não aparece nada. Mas, quando eu passo o mouse aqui, 400 pixels, que eu tinha colocado no bottom. Então, ele veio do zero até 400, que deu aqui. Está vendo? Então, nós vamos ter que colocar o quê? Um pouquinho menos. Olha o texto alternativo ali aparecendo. Site making de games. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir o site que eu configurei lá nas configurações. Está ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu posso criar outros hotspots. Então, eu vou fechar aqui as abas. Vamos voltar aqui para a parte de design. Eu vou vir aqui. E vou adicionar um outro hotspot. Qual hotspot? Um outro retângulo. Então, no caso aqui, esse retângulo. Primeiro, eu vou alterar um detalhe no primeiro. Eu vou falar que o bottom não vai ser 400. Vai ser 350. E aqui no nosso segundo retângulo, eu vou configurar quem, pessoal? O viva pontal. Então, qual a ideia? A propriedade aqui da aparência left tem que começar o quê? Vai começar de 450. E vai o right. Eu vou colocar aqui até 800. Então, eu estou falando que a minha imagem, esse hotspot que eu estou criando, vai começar mais ou menos daqui e vai vir até aqui. Por que isso? Porque eu sei que a minha imagem tem o tamanho de 800 pixels. 800 por 600. Bottom, a parte inferior. Vou colocar aqui 300. e o top zero, começando aqui de cima. Navigate, http, 2 pontos, barra, barra, www.viva.tal.com.br Target, uma página em branco. Vou levar um stop aqui e vamos testar, ver o que acontece, pessoal. Olha lá. Vamos aguardar aqui a execução. Então, o mouse vai chegando aqui, ó. No viva pontal, olha lá. Cliquei. Ele vai ter que me direcionar para onde, pessoal? Para o site viva pontal, se eu acertei aqui o link, ó. Estão vendo? Pronto, foi. Olha que legal. Então, a única coisa que vocês devem tomar cuidado, pessoal, é conhecer o tamanho da imagem, né? E conseguir demarcar corretamente a área. Então, aqui eu deveria, se eu fosse fazer de maneira correta, eu teria que ver em qual coordenada, em qual pixel termina a minha imagem, ó. Do making de games, para colocar na propriedade write do nosso amigo aqui, ó. Deixa eu fechar as abas. Do nosso amigo hotspot. Então, aqui eu vou dar um stop, pessoal. E só para vocês verem, ó. O que eu posso criar? Além dos retângulos, que eu costumo utilizar os retângulos, né? Eu posso criar, por exemplo, o círculo, ó. Qual a ideia do círculo? O círculo já é diferente, ó. Então, eu defino uma coordenada, né? Um ponto. Então, vamos supor aqui, ó. Vou imaginar que esse meu ponto vai ser o quê? X. Eu vou colocar aqui 600. 600. E o Y. Vou colocar aqui 500. E o radios. Vou colocar 50. Texto alternativo. Vou colocar aqui. Move. Aholic. Navigate URL. HTTP. Dois pontos. Barra a barra. www.movieaholic.br Brasil.com.br Tá? Target. Um alvo em branco. Perfeito, pessoal. Então, olha lá. Vou dar um play. Vamos ver se eu acertei aqui, mais ou menos, no chute, né? Olha ali. Qual é a ideia? É que apareça a área aqui próxima do... Olha lá. Move a rola. Então, olha que legal, pessoal. Eu acertei mais ou menos, tá vendo? Tá vendo? Então, qual que é a ideia, né? Voltando aqui, deixa eu dar um stop. A ideia do círculo, ó. A ideia do círculo, ó. É o quê? Eu tenho um ponto, uma coordenada, e ele determina o rádio. Então, pint. Como que ele funciona? Então, imaginem que esse branco aqui é a minha imagem. X e Y é a coordenada aqui. E o rádio, pessoal, é o valor do raio, ó. Então, essa área toda aqui vai ser a área onde vai existir o link, né? O nosso hotspot. Espero que vocês tenham entendido essa ideia. Tá ok? Então, voltando aqui. Vou até aumentar o rádio aqui. Vou colocar 100. Pronto. E também nós temos, pessoal, o quê? O polígon, ó. Tá? O polígon, eu tenho que definir, pessoal, uma quantidade de coordenadas, ó. Um conjunto de coordenadas, ó. Então, eu tenho que ir informando aqui, ó. Todas as coordenadas que eu quero definir no meu polígono. Tá ok? Então, o polígono, pessoal, já é mais complicado. Por quê? Porém, é muito interessante. Então, aqui, pessoal, voltando aqui para o hotspot, ó. Eu tive que fazer uma pausa. No nosso polígono, pessoal, eu tenho que definir as coordenadas, ó. Então, qual é a vantagem, né? Vantagem que eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó. E ir definindo, ó, todas as coordenadas que contornam, por exemplo, esse desenho, ó. Entenderam? Então, você cria um link, né? Perfeito para a sua imagem, ó. Eu posso contornar. O único trabalho, né? Vamos dizer assim, ó. É conseguir, né? Pegar essas coordenadas da imagem, tá? Mas, no nosso caso, nós vamos fazer um teste aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar umas coordenadas. Deixa eu ver aqui o círculo. Onde nós colocamos, ó. 600 e Y 500. Tá. Opa. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o meu polígono, que vai virar praticamente um retângulo, né, ó. Então, vou colocar coordenadas X e Y, né. Então, vou colocar aqui. 500, vírgula zero. Vamos ver se vai dar certo. 500, vírgula zero. 600, vírgula zero. E 500, 600, né? Vírgula 400. Essa alternativa. Defilito. E aqui, navigate URL, HTTP, dois pontos, barra, barra, www.defilito.com.br Target, uma página em branco. Então, qual a ideia, pessoal? Coloquei, ó. Quatro coordenadas, ó. Que seriam mais ou menos aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Tá vendo? Então, um pontinho aqui, um pontinho aqui, um aqui e um aqui. Vamos ver se eu acertei a ordem lá, né? Porque a ideia do polígono é você ir fechando as coordenadas, ó. Então, você ter uma coordenada inicial e, vamos dizer assim, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho as coordenadas, ó. Ele vai fazendo isso, ó. Conforme eu vou passando as coordenadas, ó. Ele vai fechando aqui. Então, a minha ideia era ele ter feito aqui no cantinho, aqui na parte de baixo, ó. Fazer com a cor vermelha. Isso aqui, ó. Tá? Então, vamos ver se eu acertei aqui. Opa! Vamos ver. Making de games. Ó, não deu certo. Tá? Vamos ver aqui o que eu errei. Ontspots. Então, o último aqui, ó. Polygon. Então, 500 começou aqui. Do 0, 0. Foi para o 500 e 400 aqui. Aí, 600, 0, 0. Então, aqui que eu errei, ó. Então, aqui na ideia, né? Na nossa ideia, aqui não era. Aqui tem o 600 e 400. Ele vira aqui para baixo. E depois, aqui de baixo, ele ir para onde? 600, 0, 0. Vírgula. E por último, ó. Vamos colocar aqui, ó. O 500, 0, 0. Que é para fechar o ciclo. Vamos testar aqui. Se vai terminar agora. Então. Olha lá. Não deu certo, pessoal. Bom, pessoal. Retomando aqui, ó. Eu tive que interromper a gravação. E agora retomei novamente. Nós estávamos com problema para definir aqui, ó. As coordenadas do hotspot do tipo poligon, né? A lógica estava correta, né? Só que aqui teve uma falha que eu identifiquei. Que era dos parênteses, né? Não posso utilizar parênteses. E possivelmente, pessoal. Eu errei os valores, né? Então, aqui, ó. Só para ficar mais fácil de visualizar os valores que eu coloquei nas coordenadas. Nós vamos por onde? Nós vamos no source aqui, ó. Tá? E aqui no source, pessoal. Olha ali, ó. Eu tenho o meu poligon. Olha lá. Poligon, hotspot. Alternate text. E aqui eu tenho as coordenadas, né? Então, o x, né? Para quem não lembra, é a linha, né? Vamos dizer assim. É a coluna, perdão. E o y é a linha. Então, qual é a ideia? Eu quero fazer isso, ó. Eu quero fazer com que a coordenada x comece mais ou menos aqui, né? Venha para cá. Aqui. Volta para cá. Tem um quadradinho aqui, ó. Nessa área mais ou menos, né? Então, o que eu fiz? Coloquei, ó. Zero quinhentos. Então, fiz ele vir mais ou menos aqui, ó. Zero quinhentos, né? Por aqui, ó. Então, minha imagem tem oitocentos por seiscentos. Vamos voltar lá. Quatrocentos. Então, eu dei o x em quatrocentos. Mantive o quinhentos, né? X em quatrocentos. Y em seiscentos, ó. Então, o y é a linha, né? Então, olha lá. Então, fui lá para o finalzinho da imagem, né? Então, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Zero quinhentos. Quatrocentos e quinhentos. Né? Quatrocentos e seiscentos. Olha lá. Agora, eu vou voltar para cá e finalizar aqui, voltando novamente para o ponto de origem, né? Então, olha ali todas as coordenadas definidas. Entenderam, pessoal? Então, o mais difícil de se trabalhar com esse indivíduo aqui, pessoal, é o quê? É justamente isso. É justamente colocar cada pontinho, cada coordenada que você deseja, criar o seu polígono, né? Somente isso, ó. E olha lá o mouse funcionando, ó. O mouse indicando que eu tenho um link, exatamente na parte inferior da imagem, ó. Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E até o nosso próximo encontro.